O IAPEP hoje passou por uma reestruturação, como você pode ver, tanto a parte física também como a parte funcional. Hoje nós podemos dizer que 100% não existe. Em lugar nenhum a perfeição é intangível, ninguém consegue chegar lá. Mas o IAPEP vive hoje os seus melhores momentos. O equilíbrio financeiro, o equilíbrio contábil, pagando em dia, não tem ninguém atrasado. A consulta médica é bem remunerada. Nós estamos com auditoria severa dentro do IAPEP para que haja, de fato, pagar aquilo que é devido, fazendo com que, com isso, nós possamos pagar os nossos fornecedores. Antes era quatro meses atrasado, quatro meses atrasado. E hoje nós chegamos aí, o IAPEP para o Saúde, com cerca de 400 mil consultas ao ano. Veja que isso aí é um plano de saúde. Isso não é uma secretaria de saúde. 400 mil consultas ao ano, 900 mil exames. E com liberdade. Ao chegarmos, os laboratórios e as clínicas radiológicas tinham cotas. Não existe mais cota. É a preferência do cliente. Ao a gente solicitar, o médico ao solicitar o exame, ele escolhe qual é o laboratório que quer, qual é a clínica radiológica que quer. Então, é de livre opção o segurado do planta e do IAPEP Saúde à procura dos seus laboratórios e de hospitais também.